Música Em maio agora de 2023 a gente completa 7 anos de canal Canal esse que eu criei no intuito de inspirar, de incentivar mulheres Mulheres que por sua vez estavam ou estão na zona de conforto, no comodismo A serem donas de casa melhores, mais produtivas Eu tive, acredito, sucesso com 90% delas Eu recebo mensagem diariamente, tanto aqui no Youtube quanto lá no Instagram De mulheres que relatam que depois que começaram a me seguir Que colocaram as dicas que eu dou aqui no canal em prática Que a vida delas mudaram, mudaram para melhor No que se diz respeito a rotina, tudo ficou mais prático Elas começaram a ter sim uma rotina de limpeza e organização diária E é isso que me motiva, gente, que me inspira a estar aqui todos os dias E não desistir de vocês Claro que 10% delas ainda continuam no mesmo lugar Não deram o primeiro passo, gente Como que eu sei disso? Eu recebo mensagens também lá no Instagram Muitas delas perguntando como que eu faço ele Para ter uma casa limpa e organizada Me ajuda, eu estou cabisbaixa, amanheço o dia, fico no sofá Não tenho coragem de fazer nada Daí eu pego, gente, o link de algum vídeo meu E coloco lá no direct, né, para elas verem E elas ainda falam Sueli, não tem como tu deixar um áudio Falar aqui mesmo para a gente Como que faz para ter uma casa limpa e organizada Como se quisesse realmente uma receita pronta E não é assim que funciona, gente Depende muito mais de você do que de mim Você tem que realmente ter força de vontade Ter foco Tem que dar realmente o primeiro passo Esse é o segredo Você tem que dar o primeiro passo, tá? E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Por esses 10% que ainda não conseguiram sair do lugar Que ainda estão na zona de conforto Para quem me acompanha há mais tempo Sabe que nem sempre eu fui uma dona de casa dedicada Não, não, gente Eu era relaxada Preguiçosa, diga-se de passagem Sim, vivia no total comodismo E hoje eu me considero uma boa dona de casa Uma dona de casa caprichosa, né? Produtiva Mas claro que teve toda uma trajetória Uma história atrás disso E é essa história que eu vou estar contando aqui para vocês E eu gostaria muito que vocês ficassem aqui Durante todo esse vídeo Sem pular Quem sabe essa história não vai te incentivar Te inspirar a sair da zona de conforto Promete então que fique aqui comigo Durante todo ele, sem pular? Posso confiar? Bora lá então O que vem à cabeça de vocês Quando escutam a palavra motivação? Acredito que muita gente interpreta essa palavra Da forma errada Ou até entende da forma errada, né? Motivação é quando você tem motivos para uma ação Ou seja, quando você Faz algo para conseguir chegar a um objetivo Quando você tem o foco E quando você tem o foco Você já sabe onde quer chegar Então você já tem meio caminho andado Como eu falei para vocês no início do vídeo Desde 2016 Sim gente Sete anos dando dicas de limpeza De organização De como você economizar Na hora de limpar a tua casa Muitas colocaram em prática E eu fico feliz por isso Outras permanecem na teoria Consumindo diariamente conteúdos no Youtube Vendo mulheres dando dicas Mas não colocam em prática E o fato de você consumir conteúdo diariamente E não colocar em prática Te deixa confusa Não adianta Não adianta mesmo Agora eu vou deixar de blá 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 E vou começar a contar aqui Narrar para vocês a minha vida real A minha real história Antes de ser uma dona de casa Produtiva Dedicada Pois bem Gente, eu fui dona de casa com 16 anos Mãe com 17 Foi difícil porque Eu nunca fui ensinada A cuidar de uma casa A mãe deixava claro Que gostaria de me ver Focada apenas nos livros Sabe gente Então para mim foi um desafio E assim eu fazia Porque eu sabia que era o sonho dela Ver nós terminar os estudos Tanto eu quanto os meus irmãos Na época era complicado Porque meu pai não trabalhava De carteira registrada E fazia bico E todo o dinheiro que ele ganhava Fazendo esses bicos Gente, ele gastava Com o vício Da bebida E era complicado Era difícil para a mãe Ela vivia batendo De porta em porta Em busca de um Trampo Enfim De um trabalho Para conseguir manter Deixar sempre comida Dentro de casa Comprar livro Fardamento Enfim Eu não poderia de forma alguma Decepcionar Decepcionar ela Até porque eu sabia Que era esse o sonho dela O sonho de ver os filhos Engajados no mercado de trabalho Por isso que mesmo Sendo dona de casa Eu continuei estudando Um certo dia Tínhamos que fazer um trabalho Um trabalho sobre plantas Eu lembro como se fosse hoje E o tema escolhido Para a nossa equipe Era folha Gente Pois é São detalhes Detalhes que Que nunca apagam Da nossa mente E a casa escolhida Dessa vez Para fazer esse trabalho Foi a casa da Ana Flávia E esse dia Foi um dia Decisivo Na minha vida Sim gente Por que? Chegando na casa Da Ana Flávia Eu senti algo diferente Algo que eu nunca havia Sentido antes O prazer De estar Num ambiente Limpo Organizado Perfumado O prazer De sentir Harmonia Dentro de uma casa Ana Flávia era mais velha Do que um ano Gente Já era dona de casa Também Tão novinha Com aquele capricho Eu costumo dizer Para vocês Que na época Eu senti uma inveja Branca da Ana Flávia Não pela casa Pelos móveis Mas pelo fato Dela ter aquele prazer De cuidar do seu lar Eu queria ser Como a Ana Flávia Sabe gente Naquele momento Passou um filme Na minha cabeça Sabe Será que se a Ana Flávia Chegasse na minha casa Agora Ela sentiria o mesmo prazer Que eu estou sentindo hoje Será que ela tomaria Essa xícara de café Com tanto gosto Como eu estou tomando Na casa dela E aquilo Pra mim Gente Foi o ponto crucial Pra eu querer mudar De vez a minha situação Sair de vez Da zona de conforto Que eu estava vivendo Naquele dia Eu nem consegui Me concentrar Direito no trabalho Sabe Pensando em chegar em casa E dar o primeiro passo Sempre foram elas A Luciana A Aila A Ana Flávia A gente sempre Estava juntinha Naquele dia Eu saí correndo Da casa da Ana Flávia Lembro que a Aila Olhou pra mim E disse assim Se eu ler o que aconteceu Tu vai pra onde Eu saí voada Porque eu queria realmente Chegar em casa E pôr a mão na massa Fazer algo pra mudar De vez a minha situação Mas não sabia Por onde começar Pois eu era leiga No assunto limpeza E organização Eu era uma mulher Preguiçosa Mas era uma preguiça Gente exagerada Ao extremo Eu lembro que eu tinha Uma estante de madeira Enorme na sala E essa estante Era coberta por poeira Lembrancinhas de aniversário De casamento Ursinhos de pelúcia Eu lembro também Que eu tinha um sofá verde De corino Sabe Esse sofá As frestas Eram cheias de poeira A minha decoração Era rústica E eu nem sabia Pois é gente Eu tinha vontade de fazer Mas as minhas pernas Pesavam Mas a partir daquele dia Havia algo diferente em mim Sabe A vontade de mudar Isso motivada A ser uma dona de casa Melhor E agora totalmente Inspirada por Ana Flávia Tinha tudo pra dar certo Só que eu não sabia Por onde começar Porque eu não sabia Fazer exatamente nada A internet na época Não era acessível As pessoas menos favorecidas Então eu resolvi comprar Revistas Mas não eram revistas Tipo Caras Casa e Jardim Eu comprei gente Eu comprava Ana Maria Eu pagava Acho que 1,50 No máximo 3 reais E aquela revista Não falava especificamente Sobre o assunto Dona de casa Mas vez ou outra Tinha uma dicasinha E isso de certa forma Também me ajudou A chegar ao meu objetivo E a partir daquele momento Começou a minha luta Contra o meu comodismo Sabe gente Para sair da zona de conforto Que eu estava vivendo Eu não me sentia bem Morando numa casa Bagunçada Suja Vocês já perceberam Que uma casa em desordem Ela fica mais escura Mais barulhenta Assim era a minha casa Gente Tinha dias Que eu amanhecia feliz Colocava uma musiquinha Uma playlist Para poder começar No radinho que eu tinha A pilha Para poder dar Uma boa energia E começar a fazer As tarefas domésticas Mas tinha dias Que eu desencorajava Que batia o desânimo Que eu queria Chutar o pau da barraca E desistir de tudo Sabe? Mas a vontade De ser uma dona de casa Melhor Era maior do que tudo Eu descobri Naquele momento Que o que eu mais precisava Era de constância E disciplina Com o passar do tempo Virou hábito Gente E eu fui fazendo As minhas tarefas domésticas Com mais prazer Eu comecei a gostar Daquilo que eu estava fazendo Eu comecei a ser dona de casa Por amor Eu lembro que na época Eu usava detergente Para tudo Eu descobri Que ele era Um coringa Que ele é um coringa Na limpeza geral da casa Eu limpava banheiro Piso Lavava louça Até a tela da minha TV Que era de tubo Eu limpava com detergente Hoje em dia As telas de televisão São sensíveis Elas são de LED Então assim Tem que ter um produto específico Mas naquela época Eu usava E super de boa Ficava tudo brilhando Gente O tempo foi passando E eu arrumei Meu primeiro emprego Primeiro e único Na fábrica A internet chegou Ficou acessível As pessoas que não tinham Tantas condições Eu comprei Meu primeiro celular Gente O primeiro celular A gente nunca esquece Eu lembro Que ele era um Nokia Parecia mais uma lanterna É tanto que as pessoas Que estavam perto de mim Sempre tampavam a vista Porque ele ofuscava bastante Mas a primeira vez Que eu peguei naquele celular Eu percebi Que eu tinha em mãos O que estava faltando Para eu concluir Para eu chegar Ao meu objetivo A partir daquele momento Eu comecei a fazer Pesquisas infinitas Sobre esse grande mundo Da dona de casa Tirei todas as dúvidas Que eu tinha Em relação a limpeza A organização Comecei a pesquisar Sobre produtos Sobre misturinhas Enfim Gente Encantada Era a palavra Que me definia Naquele momento A internet Quando usada De forma correta Gente Ela enriquece Qualquer processo De aprendizagem E era tudo Que eu estava precisando Naquele momento Sabe Era aprender Tudo sobre esse mundo De donas de casa Eu comecei a ver Vídeos de mulheres Que gravavam Suas rotinas Que davam dicas De limpeza De organização Que mostravam O antes e o depois De uma casa Muito bagunçada E isso de certa forma Agregou muito Na minha vida Me ajudou muito A ser uma dona De casa melhor Vocês viram aí Que na época Não era fácil Mas eu fui E fiz com o que Eu tinha em mãos Como eu falei Para vocês O detergente Era a única coisa Que eu tinha Para limpar A minha casa E assim eu fazia Hoje vocês Hoje vocês tem Tudo que precisam Para começarem Mas eu vejo Que falta apenas Constância E disciplina Começa Gente Começa Com o que você tem Não desiste Não Não desiste No meio do caminho Não é difícil É complicado Tem dias Que parece Que o mundo Desaba Sabe E você quer Ficar deitada Não quer fazer nada Mas eu te garanto Que a única coisa Que você precisa Fazer É começar Precisamos De muita Força De vontade Para alcançar Os nossos objetivos Sabe Deixa eu ser Uma Ana Flávia Na vida de vocês Promete que a partir De hoje Você vai colocar Em prática Todas as dicas Que vocês estão Vendo aqui Eu posso confiar Vocês podem Até me perguntar Sueli E hoje Você se considera Uma dona De casa Produtiva Caprichosa Dedicada A vista Do que eu era Gente Sim Eu era Desleixada Relaxada Ao extremo E hoje Sim eu me considero Uma dona De casa Melhor Eu sou Dona de casa Por amor Eu tenho Prazer De fazer Os meus Afazeres Domésticos Rotina Para mim Gente Não pesa Mais como Pesava Antes E eu tenho Usado Eu uso Bastante A internet Ao meu favor Para quem me acompanha Aqui já deve saber Já sabe Com certeza Que eu sou Dona de casa E tempo integral E busco Conquistar Um outro objetivo Que é de ser Uma boa cozinheira Sim gente Eu quero fazer Comidinhas saudáveis E gostosas Para mim Sendo que Janderli Trabalha o dia inteiro É gente Janderli Passa o dia fora As meninas Que me acompanham Já sabem Que eu sou Dona de casa Em tempo integral Que eu pedi demissão Alguns ainda Tem dúvida Vão lá no Instagram E me perguntam Então eu estou Então eu estou Consumindo conteúdo Sobre receitinhas Saudáveis E claro Colocando em prática Porque isso É importante Ver e colocar em prática E essa De que a gente Nunca sabe de tudo É bem real Sabe gente De que estamos Em um constante Aprendizado Então nunca se frustrem Por vocês Não saberem de tudo Eu sou Exemplo vivo Disso E assim Em relação a decoração Eu sou um desastre Claro que eu estou melhorando Graças a Deus Graças a vocês Graças a internet Que como eu falei Para vocês Ser bem usada Nos ajuda bastante Nos ensina Bastante coisa boa E eu tenho Né gente Essa força de vontade Essa disciplina Esse foco De querer chegar A esse objetivo também De ver a minha casinha Decorada do meu jeito É como eu sempre falo O meu intuito É ter o mínimo possível É ter aquilo Que eu realmente preciso E isso tem me ajudado A chegar Ao ponto que eu quero Sabe gente Ao ponto que eu quero Vocês estão me entendendo Eu percebia que eu tinha Uma grande quantidade De objetos E por mais que eu quisesse Deixar o meu lar Harmonioso Eu não conseguia Você está querendo dizer O que com isso Sueli Que você é minimalista Não gente O minimalismo envolve Outras coisas Que eu acredito Que eu não sou Nem serei capaz De colocar em prática Nunca Mas o fato De ter o mínimo Tem me ajudado Em tudo Inclusive No que se diz respeito A deixar a minha rotina Mais prática A facilitar o meu dia a dia E de deixar a minha casa Mais harmoniosa Do jeitinho que eu gosto Acho que vocês me entenderam E o melhor de tudo Gente A cereja do bolo Eu descobri Nesse meu tempo Que eu sou dona de casa Por amor E que eu consigo fazer tudo Com leveza Sem imediatismo Sem estresse Sabe Para resumir Gente Eu descobri que a motivação É importante Mas não é o suficiente Eu descobri que você Precisa de foco Precisa estar cercada De pessoas que te inspiram Sabe Que te ajudam A chegar ao teu objetivo Você precisa Dar o primeiro passo Apenas comece Agora deixa um comentário Aqui abaixo Me contando Se tu tá no grupo Da mulherada Que colocam todas as dicas Em prática E hoje é considerada Uma dona de casa Exemplar Produtiva Dedicada Ou se tu tá no grupo Da minoria Que consome conteúdo Por cima de conteúdo Mas não consegue Engajar Não consegue ter constância Beleza? Se gostou do conteúdo Clica no gostei Gente Para dar aquela boa Fortalecida no canal Você que ainda não é inscrito Mas gosta do canal Casa Limpa Do conteúdo Aproveita e se inscreve Para não perder nada Do que rolar por aqui Que Deus te abençoe Beijo no teu coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau